Fala ai pessoal, tudo bem com vocês? Tinex na área, tamo de volta no GTA V Vamos fazer um patrulhamento aqui do Rádio Patrulha Bora lá Temos um roubo em residência Vai logo aqui para nós Vamos colocar lá Vamos colocando ai o mais rápido possível O que é isso? Ei cara, o que é isso? Está feio, está brava essa aventura Ei! 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 Seguindo mais na manha aqui o GPS Ei! 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 Eu quero que ela com um baita ataca mano, deixa eu dar um stop no braço Ok, resolvido Assistants requiridos em Richmond Pegar o ataca como evidencia, já era O ML já está aqui Desenvolvido Vocês não vão mais roubar não Não tem nada Não tem nada Não tem nada Entendido Desenvolvido Isso é aberto Mas não tem nada Não tem nada Vamos aguardar um outro K.R.U. aí, ver alguém suspeito e tal. Não momento nada, né? Se vocês repararem, não aparecem nada com esse carro doido, andando no meio da rua toda hora, igual antigamente acontecia. Consegui tirar aquela merda. Vamos aguardar um outro K.R.U. aí. Saiu o K.R.U. aí, código 3. Just call me when you're ready. O que? O que é isso? Ei! E aí, nossa... Ah, nossa... Units requesting helicopter support. Over. Pacific Bluff. This is Albatross 3, headed towards suspect. Charlie 4, this wagon is southbound. O wagon já tá em cima? Boca, 또關ly no TEN-NO. TEN-NO. Cara, aqui ó. TEN-NO. TEN-NO! Atenção, todas as unidades, assistentes precisam no canal do Espírito Santo. Dispatch, temos olhos, estamos em procura. Dispatch, o suspeito está em frente! Boa, está aqui morrendo. Onde está o seu trabalho? Atenção necessária no canal do Espírito Santo. Onde está o seu trabalho? O que está a fazer? Atenção, outro aqui também. O cara está correndo ainda. Está correndo velho. O IML já chegou, só que ele está encostando na poe ali. Tá pegando feio não velho. Boa! Vou pegar ele aqui e colar. Tá revistando ele aí. Uma pistola e algema. Vamos levar esse daqui. Onde tinha hoje? Olha o cara bugadão. Você tem um relôo! Mata, pera, cabeça de ferrou a pistola caiu. Morreu. Malgemado ainda. Graças, eles viram que nós vamos levar ele né?! Opa, vai 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 vai. Vai 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 vai. A CIDADE NO BRASIL 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 Copy that! Take a look! Oh, everybody! Reload! Oh, my God! See this? Time to cover! Fucking scum! Hey! Need some cover! I'll cover you! Die! Dammit! Keep your eyes peeled! What did you think was gonna happen? You have the right to shut your head down! The greatest hungry on Earth doesn't take time now! Fuck the fuckers! Never mess with me! Very harm. Screw you! Screw you! Tapega! Assistants required in Sandy Shores The other one! I'm gonna show you! I'm gonna show you! I'm gonna show you! Oh! I'm gonna show you! 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 I hope you liked it! Don't forget to like it! Don't forget to subscribe to the channel! And it's nice, guys! Thank you! Bye! Bye! Toe truck! Assistance required in Sandy Shores Toe truck! Assistance required in... Sandy Shores Toe truck! Assistance required in... Uh, Sandy Shores.